Esses três grupos musculares que eu vou falar pra vocês aqui, eles não são tão famosos quanto os outros músculos da respiração, mas eles participam também da respiração. Pra você respirar tranquilamente, o que você utiliza? Pra inspirar, o diafragma e os intercostais externos. O principal motor inspiratório é o diafragma. Olha o diafragma aqui embaixo. O diafragma corresponde a 70% do trabalho inspiratório. Os outros 30% da inspiração são feitos pelos intercostais externos. Então, basicamente, pra você inspirar, o que você precisa? Do diafragma abaixando e dos intercostais abrindo as costelas. Por outro lado, pra você fazer uma expiração, você não tem trabalho muscular pra fazer uma expiração em repouso. Por quê? O próprio relaxamento do diafragma e dos intercostais externos, eles relaxando, eles já fecham a caixa torácica e favorecem o aumento da pressão pulmonar pra expirar. Então, nesse caso, a expiração é denominada passiva. Mas quando a gente tem uma expiração forçada, aí a gente utiliza outros músculos. Que aí entram os intercostais internos, que são esses aqui, serrátio posterior e inferior e outros músculos. Os outros músculos que a gente tem, acho que eles não entraram aqui nessa... Ah, eles nem colocaram aqui os outros. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, assim, quais são os outros músculos aqui que a gente tem que são expiratórios? São esses aqui, é pela direção das fibras, ó. Os músculos que são expiratórios, onde que eles têm que estar? Dentro da caixa torácica, basicamente. Então, se vocês perceberem, ó. Aqui dentro da caixa torácica tem músculos, ó. Então, tem aqui o transverso do tórax e aqui atrás os subcostais. Tá vendo que esses músculos estão posicionados no interior da caixa torácica? Se eles estão posicionados no interior da caixa torácica, a função deles qual que é? Diminuir os espaços costais. Favorecer a expiração forçada. Então, esses músculos que estão dentro da caixa torácica aqui, eles não são muito famosos, mas são músculos expiratórios. Esse aqui é o chamado transverso do tórax e os músculos subcostais aqui, ó. Subcostais também reduzem espaços costais. Essa redução de espaços costais durante a expiração, esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é aquele famoso movimento que o pessoal tem a dificuldade também de entender, não entendo por quê. Esse é o movimento do braço de bomba. É quando as costelas reduzem os espaços costais e elas descem. Então, a alça de balde é quando você levanta as costelas. O braço de bomba é quando você abaixa as costelas. Esse braço de bomba tem esse nome porque quando você ia tirar a água do poço, tinha que ter uma bombinha. E ela tem um braço, tá? Então, você empurra esse braço para baixo. Imagina uma bomba dupla que você empurra para baixo dos dois lados, assim. É muito parecido com esse movimento das costelas, tanto que esse nome, alça de balde e braço de bomba, é muito antigo, tá? Então, a alça de balde é quando levanta durante a ins. O braço de bomba é quando desce durante a ex. Essa é a característica desses movimentos ins e expiratórios. Então, nesse caso, o transverso do tórax está dentro do tórax. Não é por isso que ele é um músculo expiratório. Por que que é? Pela direção das fibras, tá? Porque ele tem sua origem do externo para as costelas. Ele vai tracionar as costelas para baixo. Da mesma forma, os músculos subcostais aqui. Suas origens estão embaixo, suas inserções estão em cima. Ou seja, ele traciona as costelas de baixo para cima. Beleza? E aí ele faz o movimento do braço de bomba. Um outro músculo, e dá para entender bem como funciona isso, é esse aqui, ó. Músculo serrátio posterior e inferior aqui. Por que vocês têm o serrátio posterior superior também, ó? Não confunde porque é assim. O serrátio anterior só tem um. Posterior tem dois. O inferior, que é esse que está destacado, e um superior. Perceba que esse serrátio posterior e inferior, ele fica com as suas fibras nesse sentido aqui, ó. Como se fosse uma ase, ele vai fazer o quê? Ele vai tracionar as costelas inferiores aqui, ó. Então ele traciona as quatro costelas inferiores, favorecendo também o fechamento dos espaços costais e esse movimento do braço de bomba. Então, além do músculo intercostal interno, os outros músculos que auxiliam o movimento de expiração forçada são o transverso do tórax, os subcostais e o serrátio posterior e inferior. Falou? Então esses são os que ajudam na expiração forçada. Os que ajudam na inspiração forçada, eles vão fazer o quê no caso aqui? Eles vão aumentar os espaços costais e levantar as costelas. Vão fazer alça de balde. Aqui no caso, os que não são tão famosos e fazem esse movimento são o serrátio posterior superior e os músculos levantadores das costelas, que são esses aqui, ó. Eu vou deixar esse transparente para vocês verem. Aqui, ó. Levantadores longos das costelas e levantadores curtos das costelas. Esses músculos se projetam dos processos transversos das vértebras para as costelas. E aí, o que eles vão fazer? Então, se a origem é no processo transverso e a sua inserção se dá nas costelas abaixo, significa que ele vai levantar as costelas. Então, esse aqui é um outro músculo inspiratório, tá? Ele auxilia na inspiração forçada. Tenho certeza que esse aí eu nunca tinha falado para vocês. Levantadores das costelas. É um detalhe interessante para você determinar quem são os longos e os curtos, ó. Os longos têm origem no processo transverso das vértebras superiores e inserção duas costelas para baixo aqui, ó. Então, olha só. Se o primeiro está originado no processo transverso de T1, ele está inserido na terceira costela aqui, ó. Porque ele fica duas costelas para baixo aqui, ó. Entendeu? Olha só que legal também para você entender, ó. Se o segundo levantador longo da costela está originado em T2, ele fica inserido na costela 4 e por aí vai. Os músculos levantadores curtos, eles ficam também originados nos processos transversos das vértebras. Porém, eles se inserem uma costela abaixo aqui. Então, se o primeiro aqui está originado em T1, sua inserção se dá na segunda costela. Se o segundo está originado em T2, ele fica inserido na terceira costela, por aí vai. Que o curto, ele fica inserido na costela abaixo. E o longo, duas costelas abaixo.